Preciso perder 10 quilos! E aí bate desespero e você acaba caindo naquelas ciladas Eu podia fazer igual vários profissionais fazem Aproveita um dezembro pra vir aqui Aproveitar do seu desespero e falar pra você Em 30 dias comigo você vai perder 10 quilos Mas não, tô aqui pra te dizer que se você começar agora Em 12 semanas, sim, até dezembro esse ano Você consegue transformar o seu corpo Além de você perder esses 10 quilos Porque eu sei o que você quer também Você quer perder peso, mas você quer tacar a sua barriga retinha Sem flacidez Você quer o seu bumbu empinadinho, durinho Sem balançar tudo no biquíni É isso, você não quer se olhar no espelho só e se ver mais Você quer se olhar no espelho e se ver gostosa Que a gente sabe, a gente quer, eu também quero, você também quer E eu quero te fazer um convite pra te provar Que é possível, sim Eu sou Camila Mello, sou personal trainer Sou especialista em treinamento e emagrecimento feminino E eu ajudo mulheres como você A emagrecerem e se tornarem as gostosas dos seus sonhos Na vida real E eu quero te convidar pra Semana Seca Você Serão 3 aulas online totalmente gratuitas Pra te ensinar tudo o que você precisa Só o que você precisa fazer agora é dar esse primeiro passo E se inscrever aqui na Semana Seca Você Que eu vou estar lá te inspirando pra te transformar nessa gostosa aí E aí Obrigado.